Bom, agora é hora de agradecer a nossa plateia. Muito obrigado a todos vocês presentes aqui no De Noite. Obrigado telespectador também. E agora já tá pronto ali um musical muito bom. Vai explodir, vai ser muito bacana. Não perde não. Pericles! Não dá pra forçar Os nossos gênios são assim tão diferentes Você recua e eu penso de ir pra frente Parece um cabo de guerra pra um só ganhar Não dá pra forçar As brigas entram pra debaixo do tapete Chamar de amor virou apenas um enfeite Em frases vazias só pra se calar Pra não ficar secando o gelo E tudo continuar o mesmo Isso é o melhor a se fazer A gente se esquecer Olha a nossa vida Não sobrou amor nem dentro nem fora da cama Essa nossa história tá falida Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama É despedida Porque era uma se acabou virando drama Essa nossa história tá falida Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama Mas deseja um novo amor na sua vida Já que o nosso não tem mais saída Não dá pra forçar As brigas As brigas entram pra debaixo do tapete Chamar de amor virou apenas um enfrente Em frases vazias só pra se calar Pra não ficar secando o gelo E tudo continuar o mesmo E tudo continuar o mesmo Isso é o melhor a se fazer A gente se esquecer Olha a nossa vida Não sobrou amor nem dentro nem fora da cama Essa nossa história tá falida Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama Olha a nossa vida Não sobrou amor nem dentro nem fora da cama Essa nossa história tá falida Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama É despedida Porque era uma se acabou virando drama Essa nossa história tá falida Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama Mas Deseja um novo amor na sua vida Já que o nosso não tem mais saída Isso é tudo Pessoal